Toca o tropete, vai Camisa 10 Aí Geneato MT, esse é o DJ Paulinho Olha a sequência do Toma 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 Olha a sequência do Toma Olha a sequência do Empurra Olha essa, olha essa, está joiaUTUHUITUHUITUHUITUHUITUHUITUHUITUHUITUHUITUHUITU ya Tis quejà com o bo 선� tactilo Tis que capra facilos Ainda bem que cê saiu Da minha vida Foi pra puta que pariu Com passagem só de Quem tá chegando agora, valorize meus amores Quem tá chegando agora, valorize meus amores Porque quem perdeu, corre atrás até hoje Porque quem perdeu, corre atrás até hoje Que nós caduca, nós machuca, que nós tode, que nós mente E elas nunca esquecem, elas nunca esquecem Que nós caduca, nós machuca, que nós tode, que nós mente E elas nunca esquecem, elas nunca esquecem Tô só de graça, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Por rempresca a tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Pender me dar a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo mãe E o pau tá quebrando, nego vai no chão B, 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 vai no chão B É, vai, soma, tu jes de vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B Ai, ai, ai que p*** na vida MAPOS CAWE, THE BEST DJ AND PRODUCTIONS Eh, DJ Junior Salles Toma nos peitos, porra Tu só de casa, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrado, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Por represca tua mente que o não é não É zenha na favela, é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pó tá quebrando, nego Vai no chão, bebê 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 É, vai, soma, tu já é, né Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê E aí, os nossos carnavais Vieram, vieram Eu perdi A luta, o amor venceu E aí, os nossos carnavais Vieram, vieram Eu perdi A luta, o amor venceu O amor venceu O seu venceu O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat Abundava as alturas Então jitam, joga chuca Então jitam, joga chuca Não consigo mais viver E aí, os nossos carnavais Vieram, vieram Eu perdi A luta, o amor venceu A navinha tá de plaza De plaza, de plaza A navinha tá de plaza De plaza Lá vai fogo Fogo no ponteiro Fogo no ponteiro Fogo no ponteiro Fogo no ponteiro Bota a barunga Bota a barunga Bota a barunga Bota a barunga Bota o fuduzinho, porra O papai tá bonitão O papai tá bonitão São conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos igual a ficção Na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Pra nós de uma loja tem bug em você Tudo com um danço, uma bala de ver Eu não vim da roça Eu vou vingar, roça Me vingar DJ Joso É só pagar pra ver É um show, é só pagar pra ver Com a vez tentaram me enrolar Vem meu grupo noticiado na TV Eu tô conexões De máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos igual a ficção Na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Menina, sile Me deve se for a bitch, é brasile My balls, my range is like two bitches My father, brazilian, pull out a bitch So less of the kids I'm passing money Headers, fittest Make it rain, 20s Overseas been saying Make it rain on me I was in the trap for ass Taino Com a vida, mamãe Muxa que é garantia, mamãe Cuidado onde você pisa, mamãe Pode ser armadilha, mamãe Três amanhã com a cabine Eu só faço quando podia, mamãe É como minha avó dizia, mamãe Pra quem tem vida Se não vai ser pra você viver Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacila Coisa não fica mais cedo ainda Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado O desafio foi lançado Vai e entra pra roda O desafio foi lançado Vai e entra pra roda Chama o teu amigo e a pantera cor de rosa Chama o teu amigo e a pantera cor de rosa Agora eu quero ver Se tu sabe fazer O passinho da pantera O passinho da pantera DJ Josué Chama a pantera E o macho dela Chama a pantera E o macho dela Vai descendo, vai descendo Vai descendo e se revela Vai descendo, vai descendo Vai descendo e se revela Chama a pantera E o macho dela Chama a pantera E o macho dela Vai descendo, vai descendo Vai descendo e se revela Toma, toma, toma caquiado Toma, toma, toma caquiado DJ Josué Toma, 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 Eu fico toda excitada como vejo ele assim Tinha um chão lá nas costas, mas são dos de radinhos Tô bem lá, é terrorista, o DJ é muito mais Tô bem lá, é terrorista, o buraco é muito mais É que eu te boto na frente, é que eu te boto atrás É que eu te boto na frente, é que eu te boto atrás Tremendo, 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 tremendo Trespadinha no chão, tespadinha no chão, tespadinha no chão Trespadinha no chão Pegando no s feedback Escondidinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Faz mais mina pila quando os malu bota Pota, 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 pota Égua, levaram minha moleca Qual foi? Bora lá cobrar Vai, isso não vai ficar assim Eu bancava ela de tudo, ela fez isso comigo Põe, põe, bora com meu amigo Agora tô chorando porque eu era trilhado Tenho certeza que ela fez algum trabalho Agora tô chorando porque eu era trilhado Porque eu era trilhado Você não tá igrejinha, faz Belém bem não Você não tá igrejinha, faz Belém bem não Deu meia noite, eu já atropou Seu trabalho lá, quero nunca agirar O dia de amanhã nós não pode prever O dia de amanhã nós não pode prever Me dá a xereca, hoje que amanhã eu posso morrer Me dá a xereca, hoje que amanhã eu posso morrer Me dá a xereca, hoje que amanhã eu posso morrer Me dá a xereca, hoje que amanhã eu posso morrer Ela é gostosa, é o cavalona O tamanho da bondona, cê tá lona na minha giromba Ela é gostosa, é o cavalona O tamanho da bondona, cê tá lona na minha giromba O tamanho da bondona, cê tá lona na minha giromba O dia de amanhã nós não pode prever O dia de amanhã nós não pode prever Me dá a xereca, hoje que amanhã eu posso morrer Me dá a xereca, hoje que amanhã eu posso morrer Me dá a xereca, hoje que amanhã eu posso morrer Ela é gostosa, é o cavalona O tamanho da bondona, cê tá lona na minha giromba Ela é gostosa, é o cavalona O tamanho da bondona, cê tá lona na minha giromba Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já te sei doido, mas as prisão E o traque tiro todo dia Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já te sei doido, mas as prisão E o traque tiro todo dia Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já te sei doido, mas as prisão E o traque tiro todo dia Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já te sei doido, mas as prisão E o traque tiro todo dia Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já te sei doido, mas as prisão E o traque tiro todo dia Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já te sei doido, mas as prisão Ela me perguntou se eu sou trabalhador DJ Josué Bronoseta na pincada fuma do cum のはibola na pincada fuma do cum Na brisa que é bom, nós japoneizinhos Cê tá pra caralhada, fuma comigo Na brisa que é bom, nós japoneizinhos Cê tá pra caralhada, fuma comigo Fumando louco, então vou poupa, chapa de triga de triga de triga Fuma bebe da ponte américa, sabe que é louca, você merece então Fundo com que amor, eu sei bem que você gostou O que é que você pegou? Eu gostei, você não pegou Fundo com que amor, eu sei bem que você gostou O que é que você pegou? Eu gostei Na brisa que é bom, nós japoneizinhos Cê tá pra caralhada, fuma comigo Na brisa que é bom, nós japoneizinhos Cê tá pra caralhada, fuma comigo Na brisa que é bom, nós japoneizinhos Cê tá pra caralhada, fuma comigo Tá ok, tá gostoso, então joga putão Vem que vem, outra vez, cê tá pro chefão Cê vai que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma 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 Tom Marcos Cauê Sonis, Sonis, Sonis O único Provei, pinsalei, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, faz até subir e descer Valei, faz assim, pele, 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 pele Virei, já tô fazendo, pa, tô fazendo Então, toma, 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 toma E a novinha vai, fica de 4 Quando ela vê bandido, ela lava se for de sana De 4 ela fica, xeroca, ela toma, 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 toma De 4 ela toma, 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 toma No house na língua, amor Parecendo com a boquinha moça, vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixar louco Do house na língua, amor Parecendo com a boquinha moça, vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixar louco Do house na língua, amor Parecendo com a boquinha moça, vai me fazer ser favo Do house na língua, amor Parecendo com a boquinha moça, vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixar louco Do house na língua, amor Parecendo com a boquinha moça, vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixar louco Minas simpáticas, nem me vi tanto quando eu trotei na área Foi no bailão da Serra, que lá se destaca Tinha Jojo na facinha, na costa importada, veio preparada Foi no beco do meio que começou a rodar Busca o ribitão, minha arra começou a jogar O manda o propósito que não dá pra recusar Porraus na língua, amor, parecendo com a coquinha moça Me faz vencer e favo, hoje a noite eu te deixo louco Porraus na língua, amor, parecendo com a coquinha moça Vai me fazer e favo, hoje a noite eu vou te deixar louco Porraus na língua, amor, parecendo com a coquinha moça Vai me fazer e favo, porraus na língua, amor, parecendo com a coquinha moça Vai me fazer cefavo, eu já não te amo te deixar lutar Porraus na língua, mu, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer cefavo, eu já não te amo te deixar lutar Lá na treta do PL, eles me fodem gostosinho Foda com o sub-zero, com o ciclone e o renadinho Na treta do PL, ela te faz enlouquecer Você vai gozar gostoso com as novinhas do saco DJ Josué Tá rodado entorpecente que ela faz a posição O piluca de maconha que ela fica de patão Na sequência da prestação, com o rabo pro alto tomando pressão Ela vai na sequência da prestação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da prestação, com o rabo pro alto tomando pressão Vai na treta do PL, eles me fodem gostosinho Foda com o sub-zero, com o ciclone e o renadinho Na treta do PL, ela te faz enlouquecer Você vai gozar gostoso com as novinhas do saco Da sequência da prestação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da prestação, com o rabo pro alto tomando pressão Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou o primeiro de sonhar? Quero te dizer amor Nessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em meio do amor Em nome do que foi, em nome do que será Esse amor que já não perde mais Você pega a razão pra não ter fim Não se acende o olhar A cada vez o seu É tempo pra quem ama De maior que qualquer chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É tempo pra quem ama De maior que golpe a chama Esse amor que já não perde mais nada Onde nós perdeu mais tempo na vida? Onde nós deixou o primeiro de sonhar? Quero te dizer amor Nessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em meio do amor Em nome do que foi, em nome do que será Esse amor que já não perde mais nada Você pega a razão pra não ter fim Não se acende o olhar A cada vez o seu É tempo pra quem ama De maior que golpe a chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É tempo pra quem ama De maior que golpe a chama Esse amor que já não perde mais nada É, DJ Júnior Salles Toma nos peitos, porra! Porra!